Imagem de arquivo de uma operação de resgate ao largo de Malta. Em 2017, Reuters, da Ringe Amitropi, o ministro do interior de Itália pediu a Jamalta que receba o barco da ONG Sul-Mediterrâneo, com 629 migrantes a bordo, afirmando que o novo governo italiano não autoriza que desembarquem em Regio Calabria, no sul do território. De acordo com a Comunicação Social Italiana, Matteo Salvini enviou uma carta urgente às autoridades maltesas, explicando que o Aquarius, com o pessoal dos Médicos Sem Fronteiras a bordo, encontra-se a 43 minhas náuticas de Malta, quase 80 quilómetros, pelo que a obrigação de desembarque dos migrantes não pertence aos italianos. A Guarda Costeira Italiana, que coordena as operações de vigilância e resgate no Mediterrâneo Central, disse à agência EF que, no sábado, foram resgatados 629 migrantes em 6 operações, nas quais participaram unidades da ilha de Lampedusa, 3 navios mercantes e a ONG Sul-Mediterrâneo. Todos os imigrantes, incluindo 123 menores não acompanhados e 7 mulheres grávidas, foram transferidos para o Aquarius, disse a ONG francesa. O membro do governo comunicou a posição de Itália quanto ao Aquarius na sequência da recusa de há dias de desembarque de 232 migrantes resgatados por um navio da organização não-governamental ONG, alemãs e ao ATS. Subscreva gratuitamente as news do Teres e receba o melhor da atualidade e os trabalhos mais profundos do público. Subscrever a embarcação chegou ao porto de Regio Calabria, depois de 4 dias no mar Mediterrâneo, com as mais de 2 centenas de migrantes a bordo. Segundo o diário Malta Todai, um porta-voz do governo Maltés disse que o resgate ocorreu na zona de busca e resgate de Líbia e foi coordenado pelo Centro de Coordenação de Resgate de Roma. Malta não é a autoridade coordenadora e não tem competência no caso. Assinalou.